O terreno do antigo restaurante universitário, o RU, que estava largado no mato, como diz o Camargo, foi roçado por funcionários da UEL, viu? Eita! Moradores do edifício Valeiros, ou Veleiros, um prédio vizinho, né? Entraram, já encontraram escorpiões, nós mostramos aqui os bichinhos, né? E depois da matéria que colocamos no ar, a UEL foi até lá pra fazer a parte dela, né, gente? Eita! E o Camargão foi lá fazer a parte dele também. Eita! Aperte o play pra gente ver. Funcionários da Universidade Estadual de Londrina estão terminando agora aqui, ó, a roçagem do terreno, que estava simplesmente cheio de mato. Os moradores de um prédio aqui nas proximidades reclamaram. Reclamaram porque o mato estava alto e a gente observa, o Colonião realmente não estava fácil não, né? Olha esse tamanho desse capim que eles cortaram por aqui, ó, e encontrando muito lixo ainda também nesse terreno. Terreno que está todo ele cercado, que era pertencente ao restaurante universitário. Eu falei aqui que funcionava o RU da nossa Universidade Estadual de Londrina há um determinado tempo atrás e depois que o RU mudou lá pra UEL, a coisa aqui ficou meio que abandonada. Segundo os moradores, eles viram e mexem e têm que fazer reclamações para que então possam vir fazer esta roçagem. De tempos em tempos, a UEL teria que vir pra cá pra poder fazer a derrubada desse mato. Não é isso que os moradores pedem, que eles façam realmente a roçagem disso aqui pra que não tenha problemas maiores. Os moradores estavam encontrando, inclusive, alguns animais peçonhentos. Na reportagem que fiz anteriormente com um dos funcionários do prédio, ele até nos mostrou os escorpiões que foram encontrados na garagem do edifício. Em que pese eles façam lá a dedetização e tudo mais, os moradores não têm condições, infelizmente, de fazer com que a segurança deles possa existir. E veja que eles moram num prédio bem ao lado desse terreno, né? Então esse edifício aqui, ó, é um edifício que está encostadinho, encostadinho nesse terreno. E de lá, o morador tem uma belíssima visão deste matagal que aqui estava. Claro, né? Os agradecimentos à Universidade Estadual de Londrina. Ainda falta, se você observar lá na frente, lá na calçada, ainda tem colonião lá, ó. Na entrada, eles não roçaram ainda. Mas daqui a pouco, eles vão terminar por aqui e fazer cabelo e barba, né, amigo? Aí já vão liberar também a calçada pra que as pessoas possam ter essa tranquilidade de ir e vir.